Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Hoje tem baile, pode sentar, nega eu prometo que eu vou te deixar em casa Senta na gló, papapá, sei que tu é bandido, eu jogo a bunda na minha cara Chega com nós, segunda fase, Ravena e Salvador versus Krauk e Kante Quem começa aqui é o de Krauk, joga a mão pra cima, saudação, festival de cena Nós assistimos o povo ao vivo, essa música tava lá presente com os caras pesados Sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco Sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco O Salvador queria ir pro nacional, vai vendo Só que tomou do barão e ficou procurando nelo Demorou, só que eu sigo improvisar Nesse é o Kante, se julga bom e tá com o Mike gaguejando Cê é maldade, cê é fraco e cê sabe que cê perde no clima Engraçado, só decorada, o Krauk e atrás completou sua rima Pode pá que eu sigo e vou rimando Ela até falou que nós tava gaguejando Cê sabe meu mano que eu sigo, faz os seis meses que eu não batalho É que vou, 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 vocês é ruim pra caralho Esse mano é fã do Jafar e tá de dupla com o Playboy Você sabe que sua dupla fez uma disco pro seu herói Agora eu descobri quem que é o Boca de Pelo O saco do seu rival tá na boca do seu parceiro Ei, tô despedindo no Mike Assim eu atingi a glória Porque eu pego meus erros E a pessoa tome vitória Você tá ligado mano, presta atenção, eu sou Rima é vã Como você fala do Jafar e se você que me pede música lá no Instagram Alan, você é o mínimo, pode pá É que pra ter a glória primeiramente cê nem precisa errar E sinceramente agora eu vou dizer pra você, pode pá Cê tava seis meses sem rimar, você não devia nem ter voltado Ele até falou do Guinho, pode crer Rima no mal, ela te larga e boca de pelo vai ser você Tá ligado, ele tá no chino, olha só que eu te falo Respeta, eu já fui o menor de São Paulo Ele já foi o melhor de São Paulo, sinceramente meu total, o talento é alto Esqueça aqui, eu não sou o Guinho Fala de novo, eu te bato no palco Rima no mal, ela te larga, ela te larga, ela te larga Sabe o seu hype, agora na bateronja eu tô tomando E aí, rapaziada, calma os ônibus, calma os ônibus Vamo lá, vamo lá, vamo lá, sem emoções Segura o feijão 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 Vamo lá, vamo lá E aí É com vocês, é com vocês Por hora de rima Barulho pra Kral, que pode? Salvador e Ravena 1x0, Salvador e Ravena Olha a bola É o seguinte Salve Calma Segura o BO O que é? Lec nação Feijão E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Bo Narrar Oh, 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 oh Yo, yo Tá ligado que eu já vou rimando, mano? Agora eu vou se assinando, infelizmente na batalha Eu não achei igual a Tura Eu falei que poderia te bater Eu não vou fazer isso porque eu respeito a cultura Eu vou te ficar, sabe por que, mano? Uma das ideias que agora é pra frente Eu poderia muito bem espancar esse mano Mas espanca nas palavras pra mim é suficiente Oh, 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 papo retão Tipo assim, oh Cê quer cobrar o krauk no palco Mano, cê tá de viagem Quando fui eu na batalha de trap Esse pau no cú não teve coragem Sabe, mano, tô doa praça O mais de trará de mano Tô de babam, atabra Você vai sustentar-se a palavra Oh, pode falar Oh, oh, oh Ele não vai ser boca de pelo Porque eu não sou igual a tu E se você é mau caráter e sem lealdade Eu só tenho a dizer Pau no seu cu Você sabe que aqui eu sigo no clima Se ele rimar mal, não termino com ele Eu namoro a pessoa aí, não pela rima Pude perceber, tá ligado que eu sigo meu mano Mas meu papo é com você Você falou até do guinho E eu sigo na moral Você não é o guinho mesmo Só tá perdendo a linha igual Ligado mano, eu faço minha rima Agora o cante chegue na vacalha Ele falou que eu não tenho coragem Me mandou mensagem Calma, é só uma batalha Sinceramente, sabe que pra mim isso é um retardado Realmente eu perdi o nacional Parece o cante no ano passado Quer falar do guinho mano, sabe que rimar você plagia? Olhando pra você mais uma maresia Disfarçada de ideologia Olhando pra você mais uma maresia Olhando pra você mais uma maresia Olhando pra você mais uma maresia Parece um cante no ano passado Meu mano, agora eu falo adeus Porque na batalha que você me enfrentou No final, quem que se fudeu? Eu não sou maresia Tem maldade, se cega ganhar Então faz uma peça Eu não sou maneguinha Sou doidora de favela Que tá aqui pra conquistar o que nós merece Tem maldade, você é fraco Que não segue o clima Lava sua boca antes de falar de mim Primeiramente, respeita a minha Então, sabe que eu sigo nesse jogo Cê atacou, então toma resposta Já que cê quer o que cê merece Começa logo, largando esse bosta Tá ligado? Então esse é o papo Que eu te piso de Nike ou de voz Essa é a feira Mando a rima E cê vai voltar lá Pro Jovem Titãs E aí, rapaziada? E aí? Terceiro E aí? Terceiro 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 O que cê acha? O que cê acha? Terceiro Terceiro, né? Eu me casei com um elemento Ainda tenho três amantes O que vocês querem ver? Se não salvam pela cultura Pra crescer, seja o bastante O que vocês querem ver? Demorou Falou da maresia na rima Nunca mais vou aceitar Esse desrespeito com as mina Não é mais uma maresia Tem essência É mais uma Marielle Vestida só de resistência E ele fala essas paradas aqui Só pra aparecer Boca de pelo assunto Quem puxou aqui foi você Tá ligado? Então agora Segura o B.O. Você atacou Só que a resposta Que foi melhor Ataca e responde Porque nós é MC Se cê não sabe isso É porque não manda o free Me comparou com a maresia Aí se eu pude vir MC quer você Que esse cugo de raio Com quem não tá aqui Na moral eu sou o Cante Respeita a mina Mas pra mina no palco Fala que tem três amantes Eu faço o fim Ele tem três amantes E a otária ainda ri Três amantes Cês ainda gritou É sem prece Um palente elemento Do hip hop Coisa que cê não conhece Meu mano vai ficar só Que o elemento é 24 E eu tô tipo o Avatar Avatar Pode pá Vou mandar Quem que é os fracassados Vocês Avatar Olha só É isso que eu te digo Cê ressalva Hoje eu vou te matar E aqui ninguém te salva Demorou Só que esse mano é loque Pega no mic Paga de MC Nem conhece o hip hop Cê malda de mano Cê é moleque Hip hop é cota elemento Que cê faz neném rap Hip hop é elemento tio Se ele falou que cê manda bem Ele mentiu Aê Não me confore Eu vou brincar com o seu crânio Hip hop raro Hip hop raro Mas saúde pra gota batalha Aí pra mim Aê As poucas rapaziada É Muito obrigado Quarto 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 Mais uma vez mais uma vez mais uma vez mais uma vez Ô Bob Grita em mão pra cima velho Pra ficar mais claro Grita em mão pra cima Barulho em mão pra cima Pra Salvador e Raveira Ok Cráuque e cante Cráuque e cante Cráuque e cante Próxima fase E aí Peraí 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 Calmei 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 Rapidão Eu quero Espera 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 Vão ter calma Todo mundo Pera lá Pera lá Pera lá Pera de mão Peraí Rapidinho Porra Não Então Mano Rapidão Não tem jurado aqui Os jurados são vocês Tem mais mão e mais gripe que os caras É mano Eu vou fazer o que? É isso mesmo Ah É isso mesmo Ah